O ar bastante sorriso sobre a mim E eu to tomo a unidade em seu olhar Só sentir a pé com o arrepio Só ser desligado ao te encontrar Só falta os teus olhos, só falta a tua roupa Só falta os teus olhos, só falta a tua roupa Só falta os teus olhos, só falta a tua mentira Só falta o meu, e com você sou fã da vida Guarda este sonido sobre mim E eu to tomo o universo em seu olhar Só sentir a pé com o arrepio Só falta os teus olhos, só falta a tua roupa Só falta os teus olhos, só falta a tua roupa Só falta os teus olhos, só falta a tua roupa Só falta o meu, e com você sou fã da vida Só falta os teus olhos, só falta o meu, e com você sou fã da vida Só falta os teus olhos, só falta a tua roupa Só falta o meu, e com você sou fã da vida Em sua boca Cantando o meu nome Tô fazendo mentira Tô cantando o meu E com você Sou para a vida Sou fã dos teus vejos Sou fã da sua roupa Sou fã dos teus sorris Estabalha em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã da minha vida Sou fã do meu amor E com você Sou fã da minha Sou fã da minha vida